Música Essa proposição foi a plenário em novembro de 2019 e nós estamos entregando hoje, por coincidência ou não, força do destino aí no mês internacional da mulher, né? Então isso pra nós é motivo de orgulho, é preciso homenagear, é preciso mostrar o trabalho de pessoas que fazem a diferença e a doutora Lisbeth, uma mulher que faz a diferença. Então pra mim é motivo de orgulho, foi votada por unanimidade por todos os nossos pares nessa casa, então é a justa homenagem que a Assembleia Legislativa da Bahia concede à doutora Lisbeth Teixeira. História de vida, de trabalho e de dedicação à magistratura. É, uma história de vida, de dedicação, uma história que hoje recebe a maior honraria a maior honraria da casa, a maior honraria do Estado da Bahia. Então pessoas como a doutora Lisbeth, a gente precisa aplaudir, especialmente uma mulher guerreira, uma mulher que nos orgulha muito de fazer parte do Judiciário da Bahia. Isso representa a força da mulher, já que a busca é por igualdade de direitos. Com certeza, isso representa que a mulher faz a diferença, isso representa que a mulher pode sim alcançar todos os seus objetivos e todos os seus degraus.